Alma Rosa Pela guerra foi ferida Mas eu canto e no meu rosto Pinto a flor que espera um dia Semeada em meu desgosto Plante o amor e a alegria Parto Pode encontrar um sonho amigo esqueçado Faço Mundo novo, imenso abrigo Um novo amor Parto Rasgo a festa o medo, a guerra e a vida em vão Peito aberto eu faço uma canção Triste, alegre, imperfeito Meu canto é feito de luz e cor E eu canto Amo e faço O amor Parto Pode encontrar um sonho amigo esqueçado Faço Mundo novo, imenso abrigo Um novo amor Parto Rasgo a festa o medo, a guerra e a vida em vão Peito abrigo Peito aberto eu faço uma canção Triste, alegre, imperfeito Meu canto é feito de luz e cor E eu canto Amo e faço Um novo amor Um novo amor Um novo amor Um novo amor Obrigado.